O que grande amor me tem dado o Senhor Pois por mim uma cruz padeceu Eu não posso medir, nunca irei mensurar Mas eu vou esse amor proclamar Sangue derramou Numa cruz cravado pelo amor Morreu Jesus Mas que sangue ali Transbordava todo o seu amor Por mim pecador Eu não posso entender Nem jamais compensar Essa graça que me alcançou Mas eu quero enfim Como Cristo amar Pois amor como o dele não há Sangue derramou Numa cruz cravado pelo amor Morreu Jesus Mas que sangue ali Transbordava todo o seu amor Por mim pecador Os meus feitos aqui Não me vão desculpar Não são obras que podem salvar Mas somente o Senhor Com sua graça e amor Da prisão pôde me libertar Mas o sangue derramou Numa cruz cravado pelo amor Morreu Jesus Morreu Jesus Mas que sangue ali Transbordava todo o seu amor Por mim pecador Mas que sangue ali Mas que sangue ali Transbordava todo o seu amor Por mim pecador Mas que sangue ali Obrigado.